Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou fazer pra vocês um resumo da parte dos cosméticos e novos campeões da prévia do patch 2.5 no LoL Wide Rift, o LoL para celular. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal, e bora aqui pro vídeozinho. Patch 2.5 previsto para o dia 15 de outubro. Observação, todas as atualizações serão liberadas aos poucos durante outubro e novembro, depende da atualização. Algumas skins vão chegar apenas em novembro, outras já vão chegar em outubro. Veiga vai ser um novo campeão no LoL Wide Rift, chegando em outubro daqui a alguns dias. Para Caitlyn e o Jace, esses novos campeões vão chegar apenas no mês de novembro. Temos agora o novo sistema de guildas no patch 2.5, onde será possível ganhar prêmios jogando com amigos. Se vocês pedirem bastante, eu posso tentar fazer um vídeo só tentando explicar mais ou menos como que vai ser esse sistema de guildas e como é que a gente vai poder ganhar prêmios, o que eu estou imaginando para esse novo sistema de guildas que eu achei bem interessante. A galera do meu canal não assiste tanto conteúdo de LoL Wide Rift, mas se vocês pedirem bastante, eu posso fazer um vídeo só comentando o que eu acho desse novo sistema de guildas chegando para o patch 2.5. Vamos comentar sobre a nova skin da Tristana Reexploradora. Temos o seguinte, todo novo patch teremos um novo Wild Pass. No próximo passe, mais recompensas serão dadas no passe grátis. Isso foi promessa da Riot. Em outubro, chegará o novo Wild Pass com a nova skin da Tristana Reexploradora. E para um outro evento que a gente vai ter no LoL Wide Rift vai ser o evento Dracomante. Esse novo evento Dracomante vai chegar no final de outubro junto com as novas skins Dracomante. Para esse finalzinho do vídeo, eu vou deixar rodando imagens dos novos campeões e novas skins para o LoL Wide Rift chegando no patch 2.5. Vhagar, a tiny master of evil, is making his villainous debut in a few days' time. Se você for looking to lay down the law, you can set your sights on the Piltover Sheriff, Catelyn. With wits as sharp as her aim, ruling the Baron Lane with his trusty Hextech invention, these are powerful mortals fortunate enough to have gained the ultimate blessing from dragons. Whether they use that for good or evil is up to them. Ais-a-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Legenda Adriana Zanotto